E aí galera tudo bem com vocês, estou aqui vou apresentar para vocês hoje teste com a Havoc ela tá na sua versão 2.3 Android 9.0 aqui eu tava terminando já o teste de AnTuTu e o resultado foi setenta e nove mil novecentos e quarenta e sete beleza então confira aí dá uma pausa no vídeo aí você vai ver o desempenho da ROM e como sempre eu faço o teste no jogo PUBG Mobile tá é vou mostrar para vocês o seguinte eu peguei aqui como padrão mostrar a versão do Android o nível do pet segurança é do dia 5 de março 2019 agora eu vou mostrar para vocês o gráfico de como que foi é padrão de todos os os testes que eu faço nas ROMs e eu percebi o seguinte galera que essa ROM eu consegui uma média de frame muito boa muito boa dificilmente ela cai abaixo de 30 tá dentro do game assim na quando você cai assim no mapa você cai na cidade quer dizer lá em Erangel você tem uma fluidez muito boa tá coloquei aí para ver o cpu para ver se ele tá explorando o máximo e você vê aí que tá assim a 2 gigahertz aí certinho tá o cpu governador tá trabalhando direitinho são poucas as ROMs que fazem o governador trabalhar assim com a cpu é os oito núcleos redondinho a 2 gigahertz não aconselho você fazer overclocking é nesse dispositivo até porque não tenho porquê fazer isso porque vamos pensar se você quer um dispositivo mais forte você vai ter que adquirir outro processar outro com outro processador um Snapdragon mais forte ou MediaTek que você acha que seja superior entendeu mas não aconselho você a fazer overclocking porque porque o seu o seu o seu equipamento ele está preparado para uma certa temperatura a partir da hora que você faz overclocking você vai estar é como se diz excedendo o limite da temperatura e pode ocasionar em dar problema na bateria e também em outros componentes descendo aí na queda você vê aí você vê cair mas essa daí não é não vai afetar em nada entendeu agora o importante é importante é lá embaixo a hora que você tiver lá para você ter um rush legal entendeu no seu game é aí eu acho que eu na minha opinião rasgar a galera falou muito bem da avó que falou que ela tava ótima para games e na minha opinião ela tá mesmo tá se eles não estavam errado quanto a isso é como a galera sempre pergunta para mim Júnior qual ROM você acha está melhor eu tô fazendo um teste agora é a Havoc já testei outras tá que estavam boas também em games mas até o momento em todos que eu testei essa se demonstrou mais estável no game você vê aí que roda uma fluidez muito boa tá lá dentro da cidade você vai ver na hora que eu entrar dentro da cidade é que você vai ver que ela renderiza muito rápido entendeu é algumas 11 eu vi demorar para renderizar entendeu quando você tá caindo no mapa e essa daqui ó você chegando ali na cidade cara tá muito show de bola tá vendo ele ele crava ali entre 30 a 40 fps numa jogabilidade jogabilidade interessante então com essa jogabilidade você vê que se aparecer um inimigo aí que nem vai aparecer um botzinho aí e a gente vai é matar ele tá e você vê que não tem aquela aquela trava de você ah eu tô perdendo desempenho não é tá bom gostei e pode ver que na hora do rush aí não teve problema algum eu peço para vocês desculpa porque eu tô fazendo vários testes com a webcam aqui para poder tentar uma um ângulo tudo melhor para sair uma qualidade melhor e agora vocês vê que eu aumentei o brilho também mais claro tá então aumentando eu vou regulando para ver como é que fica o importante é você olhar para os fps é isso que vai mostrar para você a jogabilidade como que está o game entendeu e dentro da cidade aí é se pareceu muito bem eu vou entrar numa redzone para vocês ver como é que ele vai se comportar numa redzone então tô entrando aí na redzone você vê que vai começar a cair o bombardeio né e mesmo assim isso não afeta o desempenho dele ele vai estar gravado aí em 30 para ver que às vezes cai para 29 aí ó 24 23 você viu mas não cai abaixo disso entendeu parei de gravar com o gravador de tela porque não mostrava o real desempenho mas galera é o que eu pude mostrar para vocês sobre a rom espero que vocês tenham gostado desculpe se a qualidade não ficou excelente mas eu tento fazer da melhor forma possível então peço para você que você deixe seu like compartilhe o vídeo se não é inscrito se inscreva-se no canal venha fazer parte junto com a gente aí do centro do download então até o próximo vídeo galera falou e tchau tchau tchau